O padre Fábio Farias, sertanejo de Arco Verde, é agora também cidadão do Recife. O título foi entregue em uma reunião solene proposta pelo vereador Felipe Alecrim e que reuniu no plenário da casa fiéis e admiradores do mais novo recifense. Nós estamos também falando de um sacerdote muito especial que tem o dom da palavra de Deus, que transforma muitas vidas através das suas homilias, que é o eco da palavra de Deus, mas que, acima de tudo, colocou toda a sua vida à disposição daqueles que se põem diante dele, especialmente daqueles que são os mais necessitados. O Recife significa um misto de várias realidades que encantam e nos trazem aqueles elementos que talvez possam ser muito bem representados na nossa bandeira. A fé, a luta, a coragem de um povo. Agradeço, em primeiro lugar, a Deus, porque o padre Fábio é quem ele é por causa dele. Então, a ele a primeira homenagem e depois ao povo querido desta cidade, que conheço desde minha infância e tive a graça de terminar aqui. Padre Fábio chegou à capital pernambucana em 1996 para dar continuidade à formação religiosa. Depois foi estudar teologia em Roma e, na volta ao Brasil, recebeu o Sacramento da Ordem em 2007, quando celebrou a primeira missa em Arco Verde. No Recife, ele já foi diretor do Instituto Salesiano de Filosofia e também reitor do Seminário dos Salesianos. Atualmente, é vigário paroquial, na paróquia Nossa Senhora de Boa Viagem. O padre Fábio chegou lá em 2016 e, nesses últimos sete anos, pôde mostrar com a sua vida como é verdadeiramente ter uma vida com V maiúsculo, dando dignidade a todos que passam, não somente dentro da igreja, mas todos aqueles que precisam, os mais necessitados, mostrando que uma vida com Deus não fica apenas presa dentro do templo, mas vai sempre mais longe do que isso. Isso é o que padre Fábio significa para a gente. Durante a solenidade, que foi presidida pelo vereador Tadeu Calheiros, teve exibição de vídeo com vários depoimentos, momentos de orações e também de música, com Dudu do Acordeon. Amém, Maria, Mãe de Deus, Jesus. Amém. Amém.